O fim do ano é sempre movimentado por festas de confraternização, na família, no trabalho, com os amigos. E é justamente nessa época que o consumo aumenta e muito. Diante disso é preciso usar a criatividade e o bom senso, principalmente na hora de presentear. O coordenador da Rede das Águas, da Fundação SOS Mata Atlântica, Vinícius Madásio, dá uma dica simples para o consumidor que pretende comprar lembranças de Natal. Tentar priorizar a empresa que seja menos impactante, que tenha políticas mais ambientalmente corretas ou socialmente corretas. Quanto menos embalagem levar para casa, melhor. Mas o consumidor também pode optar por uma saída bem criativa. Que é pegar um determinado produto na loja, colocar direto na bolsa, na mochila, e em casa usar um tipo de artifício que os japoneses costumam usar bastante, que é o furoshiki, que é um paninho transadinho, estampado, que você usa para embalar o seu presente, dando um nozinho, um lacinho, de forma que você dá o presente e leva o pano embora de volta. Então você não está usando embalagem para dar o presente. Você dá o presente e leva a embalagem embora. Outra dica. Compre árvore de Natal artificial. A vantagem é que ela pode ser utilizada por vários anos. Mas a maioria das pessoas não abre mão da árvore natural. Neste caso, Vinícius Madásio lembra. Procure replantá-la depois, porque comprar só uma árvore pequena, ainda jovem, para depois se desfazer dela, não é o ideal. Pisca-pisca nas árvores, na varanda, o consumo de energia elétrica também aumenta. Mas... Da mesma forma que a gente deve desligar o computador quando sai do escritório ou apagar a luz quando sai do quarto, desligar as luzes da árvore também, quando estiver dormindo. Enviar cartão de Natal eletrônico também é uma forma consciente de comemorar os festejos. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Lúcia Rodrigues.